Trai para você, chá, sua polícia, polícia, esse é o meu propósito, é o meu propósito. Trai para você, chá, sua polícia, esse é o meu propósito. Trai para você, chá, sua polícia, esse é o meu propósito. Trai para você, chá, sua polícia, esse é o meu propósito. Trai para você, chá, sua polícia, esse é o meu propósito. Trai para você. Trai para você. Trai para você.